moça, moça, moça. O que você quer? Você não quer me dar um tênis, não? Esse vermelho aqui, ó. Me dá o tênis, moça. Dá pra você, eu nem te conheço. Como que eu vou dar o tênis pra você? Eu não tenho tênis, me dá o tênis. Não, problema é seu, você não tem. Ah, você tem um monte aí, moça. Você tem um monte de tênis, não. Tá louco? Nem te conheço. Ah, mas só um, você tem um monte aí, você tá cheio de tênis aí, não bom, moça. Tá aí fora, ó. Vou te dar essas moedinhas aqui, ó. Isso aqui dá pra comprar o tênis? Dá, dá pra comprar, sim. Eu vou comprar o tênis. Eu vou lá comprar o tênis. Oi, moça. Oi. Você tá vendendo tênis? Então, acontece que é o seguinte, eu tenho uma loja física, mas eu tô com meu carro aqui embaixo, eu entro de tênis, e eu saio vendendo aqui na região aqui, que sai bastante, menino, você acredita? Aí eu passo cartão, tudinho. Moça, eu quero comprar o tênis. É, você quer essa? Você tem dinheiro? Eu tenho dinheiro. Mas tem... Moça, isso aqui não dá pra comprar nenhum salgadinho ali na esquina? Moça, a moça que me deu dinheiro, ela falou que dava pra comprar o tênis. Mas quem que te falou isso? A moça ali, ela tava com o tênis, aí eu pedi o tênis pra ela, ela falou, ó, toma aqui esse dinheiro e compra o tênis. Ah, moça, sério? Poxa, aqui a gente tem ação. Mas você tem que comprar nenhum salgadinho ali na esquina, moça? É, moça, é que eu não sei comprar. Você tá sem sapato? Eu tô. Tô de calça, o pé tá tudo sujo. Nossa, e não tá queimando o seu pé, não? Não, mas eu tô acostumado, né? Eu tô acostumado, eu ando aí, não tenho tênis, aí eu acostumei a andar sem tênis. Mas por que que você tá andando assim nessa situação? Você não tem pai, não? Não tem mãe? Então, moça, o meu pai, ele se foi. Ela só tem minha mãe, entendeu? E a minha mãe, ela não tem dinheiro pra me dar um tênis, entendeu? E a gente passa a necessidade lá em casa e eu queria comprar um tênis pra mim, entendeu? Mas a moça falou que esse dinheiro dá pra comprar um tênis. Ela tem certeza que não dá? Eu acho que dá pra comprar assim. Vende um tênis pra mim, moça. Olha, moça, com esse dinheiro que você tem aí, olha, eu fico até triste de ouvir uma coisa dessa. Não dá pra comprar nada. Mas olha, eu pensei na solução. Eu vou te dar esses tênis aqui, tá? Aí o que que você faz? Um você pega pra você e o outro você vende. Sério, moça? É. Pode ficar com os dois. Mas então você pode ficar com o dinheiro? Não, não precisa. Não, fica com o dinheiro, moça. Não precisa. Pra mim não vai fazer diferença. Eu não preciso desse dinheiro, não vai fazer diferença pra mim nem esses dois tênis, tá? É o seguinte, esse tênis aqui, o de baixo, ele é um pouquinho mais caro que esse aqui. Porque esse aqui é a segunda linha e esse é o original. Então o que que você consegue fazer? Você pega a segunda linha pra você, que é pra você não ficar descalço. Esse aqui, você vende por um preço razoável. Com o dinheiro que você pegar, você vai lá e compra dois segunda linha. Você comprando dois segunda linha, você já consegue multiplicar o dinheiro que você ganhou desse aqui. Esse aqui, esse de baixo, ele vale 300 reais. Então você consegue comprar dois segunda linha e vende pelo um valor a mais. E você vai conseguir multiplicar e assim você vai vendendo. Você vai juntando dinheiro, vai juntando, vai juntando, vai juntando e vai comprando mais peças. E sempre vai comprando um segunda linha e um original. Assim você vai ganhando mais dinheiro. E o que que você vai fazer? Você vai guardar esse dinheiro. Você não vai gastar, você não vai usar. Você só vai poder gastar esse dinheiro quando você tiver o lucro, o dobro do que você investiu. O que é esse tênis de baixo aqui, tá? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Esse aqui é mais caro. É. Esse aqui é pra mim usar, meu tênis. Tá, aí eu vendo esse e depois eu compro dois desses. Isso. Aí eu vendendo dois desses, eu consigo comprar mais? Uhum. Eu vou fazer isso, moça. Eu vou fazer. Tá, ó, mas promete pra mim. Que você não vai descuidar desse tênis aqui, que você vai mal usar e jogar fora. Não, não vou. Faz o que eu te falei. Pega o de baixo, vende e assim você vai... Eu acredito que você vai conseguir um lucrinho, um dinheirinho pra você, tá? Tá bom, moça. Eu vou fazer isso então. Esse aqui eu já vou colocar pra mim usar já, tá? Tá bom. Tchau, moça. Obrigado. Nada. Tadinho desse moço, né? Pobrezinho. Tão novinho. Desse jeito na rua. Ele parece até que tem alguma coisa. Não sabe falar direito. Nossa, mas tomara que ele vença na vida, né? Coitadinho. Não tem nem o que vestir. Ei, amor. Olha o que eu comprei. Comprei mais um tênis. Dois, na verdade, né? O que você achou? Vai ficar um lindo daquela calça preta que você tem. Vai ficar muito top. Ah, Carol, eu não acredito, cara. De novo isso? De novo o quê, amor? Você passa o dia inteiro na rua. Você não sabe chegar em casa sem ter comprado nada. Sempre tá comprando alguma coisa. Sempre tá gastando. Você só pensa em bens materiais, cara. Além de eu comprar o tênis e você ficar reclamando ainda, vai ficar ótimo com aquela calça sua. Vai ficar bonito. Pensei em você e você fica aí reclamando ainda. Mas sabe qual que é o problema? Você não faz mais nada em casa. Você não tem... Olha, vê se tem almoço. Você passou de fora de casa o dia inteiro. Não tem almoço. Não tem janta. Você não arruma nada em casa. Você só sai pra comprar coisas. Você só sabe comprar as coisas. Você acha que tudo é bens materiais. E você é o mal agradecido. Porque além de eu comprar pra você as coisas, ainda você fica aí achando ruim porque eu não fiz as coisas. Olha, eu tô cansada também. Tô cansada. Só porque eu comprei dois tênis e ele tá fazendo todo esse show... Calma, pera aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou embora dessa casa, tá escutando? Eu vou embora dessa casa porque eu não aguento mais isso. Você só pensa... Por causa só de dois tênis que eu comprei. Não é só por causa de dois tênis. Você só pensa em bens materiais, cara. Você esquece de tudo. Você esquece do nosso casamento. Você esquece das crianças. Você esquece da comida. Você não faz nada em casa. O que você sabe fazer é sair por aí comprando as coisas. É só isso. Só sabe comprar as coisas. Você acha que a vida é comprar. Vai dar lugar de mim por causa disso. Porque não é só por causa de dois tênis não, tá? Isso aqui já vem de dias. Já vem de meses. Já vem de anos. Eu não aguento mais. Já vem pra você. Carol, não tem mais onde colocar sapato nessa casa. Não tem mais sapateira que caiba sapato nessa casa. Pra mim chega. Eu não aguento mais. Entendeu? Eu vou ver minha vida. Eu vou fazer outra coisa na minha vida porque eu não aguento mais isso. Comida pra comer a gente não tem. Agora, sapato, roupa. Isso aí tem que não tem guarda-roupa que cai. Não precisa ser exagerado. Nem é tanto assim. Eu comprei só um que vai combinar com o meu vestido e um que vai combinar na sua calda. Só isso. Agora você quer terminar com a minha coisa disso. Mas não precisava disso, Carol. Ó, eu tô saindo... Ó, eu vou... Eu não quero mais saber de mais nada, tá? Eu já cansei. Já tinha te avisado faz tempo. Você vai largar mesmo de mim? Eu já tô te avisando. Há quanto tempo eu tô te falando? Mas não é só por causa disso. Você não pode fazer isso, Carol. Não é só por causa disso. A gente tá falido já. Você só pensa nisso. Só em comprar, só em comprar. Você vai embora mesmo? Eu vou embora, Carol. Eu vou embora. E ó, não me enche o saco. Entendeu? Chega, não me enche. Eu tô acreditando que você vai embora por causa disso. Fica com os seus tênis aí. Fica com as suas coisas. Só pensa nisso mesmo. Fica com tudo isso aí pra você, tá? Eu não aguento mais isso aqui, não. Carol? Que Carol o quê? O que foi com você? Nossa, Carol. Você tá bebendo isso tudo sozinha? É, você tá bebendo mais alguém aqui? O que tá acontecendo com você, amiga? O que tá acontecendo com o meu marido e me abandonou. Ele te abandonou? É, abandonou. Nossa, Carol. Por que ele foi embora? É porque eu comprei um negocinho só. É, eu tô nem aí, não. Pega outra latinha lá pra mim, ó. Pega lá. Não, Carol. Para com isso. Não faz isso. Você tá acabando com a sua vida, assim, se enfiando na cachaça. Não, ele deve estar com outra já, a vida passa. Não, mas você tem que seguir sua vida. Pega lá, a latinha pra mim, isso daqui acabou já. Tá, depois eu pego. Carol, para com isso. Você vai ficar assim, assim nessa vida? Vou fazer o quê? Vai estar com outra já, eu vou fazer o quê? Vou beber, não tem mais nada pra fazer. Vou beber. Não, Carol. Para com isso. Não, eu tô tomando minha vida. Eu quero andar na chachaça lá, pegar outra latinha. Em vez de ter mais uma na teloeira lá, pegar outra. Não, vamos entrar lá pra dentro, vamos tomar um banho. Vamos tomar banho o quê? Eu quero beber. Deixa lá um pouquinho, descansa. Não, não sabe, nada. Eu quero beber, sei lá, beijando o outro lado. Essa cor, não queria. Só porque eu comprei dois tênis. Já tava com outra já. Certeza, não é por causa que eu comprei dois tênis, não. Será? O que vai? Mas você não pode se enfiar assim na cachaça? Não pode ficar bebendo desse jeito, Carol? Será? Será que sou eu que bebo? O quê? Não sou eu que bebo, não. Não vou ficar mexendo no saco. Por que ela tá de chá, senão? Ei, você? Oi, moça. Me dá um dinheiro aí, que eu vou comprar uma pinga. Porque a minha já... Oxe, como assim? Você vem... A minha já acabou já. Você vem pedir dinheiro pra comprar pinga, como assim, moça? Dá um dinheirinho aí pra mim, que eu quero beber, quero beber mais. Quero beber mais. Moça, você tá lembrando de mim? Quem é pra ser? Eu nunca vi você na minha vida, não. Você lembra uma vez, você tava passando com dois tênis? Aí eu falei que queria um tênis, pedi um tênis pra você. Você me deu umas moedinhas pra mim poder comprar esse tênis? Ah... É, era eu, moça. Aquele tênis lá, meu, ele largou de mim, com outra mulher. Você vem... Se você tivesse me dado o tênis, isso não tinha acontecido. Favou com a minha vida, sabia? Favou, agora eu tô aí. Só perdi tudo que eu tenho. Não sei, nem porque fio. Eu tô vendo mesmo. Mas é o seguinte, moça... Você me enganou aquele dia. Eu fui todo feliz achando que eu ia comprar. Mas, moça, ó... Ainda bem, tá? Que por causa daquela moeda, eu mudei de vida, tá? Eu consegui abrir uma loja de tênis só pra mim, tá? Loja minha, loja grande agora. Tá tudo muito bom. Eu não vou deixar você na mão, não, moça, tá? Eu vou... Eu aprendi que aqui se faz, aqui se paga. Eu acho que você tá pagando. Então, moça, aqui, ó. Toma aqui, ó. Pra você hoje, tá? Isso aqui é pra você. Eu ia comprar muita cachaça. Não, dá pra você comprar o que você quiser, isso aí. Tá bom? Tá bom, então. Vou comprar muita cachaça.